O que é que o senhor está escondendo embaixo desse chapéu, hein? É um passarinho, dona. Chama furta-cor. Furta-cor? É. Engraçado. Eu coleci no Passarinhos Raros, sabe? Mas eu nunca fui falar nesse nome. Ah, mas esse aqui diz que é difícil mesmo. E diz que no Brasil só tem três. É? E me falaram que por infelicidade os três é macho. Verdade? Os três é macho. Se for verdade o que o moço diz, eu posso dar um bom dinheiro por ele. Deixa eu ver o passarinho, deixa. Ah, capaz. Que verdade, dona. Levantar o chapéu que ele voa pra esse céu que ninguém pega mais. Então, eu preciso de uma gaiola. Gaiola? Onde será que eu posso arrumar uma gaiola por aí? Por isso não. Você pega a minha carroça e vai até a minha fazenda buscar. Olha, você disse que foi eu que mandei buscar que eles se entregam. Sim. O meu nome é Marcolina, ouviu? Marcolina. É, Marcolina. É só falar e eles entregam. Só falar e eles entregam a gaiola. Olha, dona, bota a mão aqui. Aqui? É, outra pra cá. Assim? É, faz força que o bicho é forte. Viu? Segura bem aí, viu? Segura aí que eu vou buscar a gaiola. Volte logo, eu tô esperando a gaiola, hein? Sim, senhora. Pode esperar. Olha, não vai querer pegar o passarinho aí com a mão que ele é bico, a senhora, viu? É, espera o posto. Não pega, só se arrepende. Olha lá, o Pedro já foi pra fila. Ah, o Pedro já foi pra fila. Vamos, pessoal. Corre que eu expresso, não posso chegar atrasado aí. Olha tudo aí. Que calor. Este homem que não vem. Mas como demora. Ah, eu vou ver que jeito é esse passarinho. A senhora viu passar por aqui um tapeador chamado Pedro Balazarte? Ah, eu não sei do que se trata, não. Olha, dona, se a senhora foi tapeada, pode crer que foi o Pedro Balazarte. Ih, eu sou filha do coronel Gustavo. Eu sou dona de tudo isso aqui. Eu sou uma mulher vivida. Ai, não me deixe cair em tapiação, não. Pode falar, moça. Eu também sou homem vivido. Eu fui na conversa deste salafrário. Você também, não é? Eu sou imprensa e minha carroça foi buscar uma gaiola e nada mais. Então, se a senhora quiser rever a sua carroça, venha comigo. Mas hoje eu mato este sem-vergonha. A senhora é uma gaiola e uma gaiola e uma gaiola e uma gaiola. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uns meninos aí e eu queria falar com a senhora pra ver se dá pra nós botar ele aqui pra estudar. Queira sentar-se, por favor. Chamarei o padre Serafim. Sim, senhora. Este senhor deseja falar-lhe. Sim, senhor. Boa tarde, meu filho. Boa tarde. Dá pra nós sentar, seu padre, porque a conversa é cumprida? Ora, pois não. Esteja à vontade. Vamos sentar. Seu vigário, o negócio é o seguinte. Eu tô com as crianças aí fora e queria ver se dava pra você recorrer elas pra estudar aqui. Infelizmente, não posso atender seu pedido. O colégio está repleto. Não tem vaga, meu amigo. Ah, mas também, seu vigário, tenha dó. Não vou andar com as crianças aí. Vai crescer todo burro que nem eu. Eu sei. Nós temos boa vontade. Mas nós temos já, em cada quarto, quatro, cinco garotos. Isso é quanto regulamento? Ah, o meu não precisa de regulamento. É tudo simples. Pra que regulamento pra eles? Tá tudo desregulado já. Dorme no mato um por cima do outro, que nem porco. Em qualquer canto pra eles é cama. Sinto muito, mas não é possível, meu amigo. Ah, não é possível porque o senhor não viu os meninos. Se o senhor vê um que tem, é um pequenininho. Mas é tão bonito, tão bonito. Parece um queijo, assim, bem branco mesmo. Tem um outro, então, tem uma cara... Não é japonês, mas parece japonês, assim. Uns olhos rasgados, meio puxados pra fora. Ah, aqui. Se o senhor vê as crianças, o senhor recebe na hora. Com certeza. Eu tenho muita pena. Eu gosto de crianças. Por mim, eu recolheria todos os menores desamparados. Mas, eu já vi, não tem jeito mesmo, né? Tá bom, não tem importância. Onde é que tem um outro colégio de padre por aí? Porque, de graça, é só de padre, né? Porque os outros é tudo no dinheiro. Tenha fé em Deus, que o senhor ainda vai encontrar um colégio onde posso deixar seus meninos. Se Deus quiser. Me falaram que Pedro Malazar está indo por essas redondezas. Desta vez, ele não me escapa. Se me cair nas mãos, é ir de fazer o serviço. Eu ouvi. Vem vindo pra cá. Vem vindo pra cá. Vem vindo pra cá. Aqui. Segura, segura. Segura. Covarde. Três contra um. Não sei. Onde está ele? Capítulo, capítulo! Vamos ver esse sujeito para a delegacia. O melhor é jogar no rio. Eu acho melhor levar ele para a polícia. Vamos. Passa em um lugar que não tem nada. Vamos deixar a mão aqui? Não há perigo. A boca do saco está bem, amarrada. Primeiro, vamos falar com a delegada. Senhor delegado, eu preciso lhe fazer uma queixa. Eu também tenho uma queixa a fazer. Meu trago, meu trago. Eu também tenho uma queixa a fazer. Meu trago, meu trago. Não é esquecidade. Calma. Fale um de cada vez. O senhor primeiro. Pois não, doutor. Acontece que um vigarista me vendeu este tacho dizendo que ele era encantado, que cozinhava sem fogo. E o tacho não cozinha coisa nenhuma, doutor. É um tacho comum. Esse mesmo malandro, doutor, me vendeu este ganso dizendo que o ganso falava e que a gente... o ganso adivinhava até os pensamentos da gente. Agora, fala com o ganso, doutor. Vê se ele fala. Vê se ele fala. E eu, doutor? O vigarista estava na beira da estrada segurando este chapéu. Me disse que havia pego um passarinho raro. Como não tínhamos carola, pedi que fosse buscar em minha fazenda. Esperei duas horas, doutor. Nada. Desanimada, resolvi ver o passarinho. Levantei o chapéu bem devagarinho. Peguei. Que passarinho, doutor! Que passarinho! Que passarinho! É um vigarista! Ele é um embrulhão, doutor! Eu não quero casar com a fia do rei! Eu não quero casar com a fia do rei! Eu não quero! Já falei que eu não quero casar com a fia do rei! Que foi, moço? Estão querendo obrigar eu casar com a fia do rei! E pra que vc não casa? Porque eu não quero luxo! Eu fiz uma promessa pra não ter nada na vida! Bobão! Achei que casar com a fia do rei passa melhor, bobão! Ei! Mas ainda exerce rei? Rei não exerce, mas exerce fia de rei, né? Ah! Eu não quero! Mas case! O meu se ganha roupa nova, sapato de bico fino, bonito! Eu não quero nada dessas coisas! Se eu achasse alguém que quisesse casar no meu lugar, eu dava a minha vez! Tá pra mim! Tá pra mim! Eu vou casar! Então desamara e entra aqui que você já vai entrar bem! Ah! É atrás disto que eu ando! Eu quero uma melhoria na minha vida mesmo! Olha! Vambora! Espera aí! Vai amavar você mesmo aí! Tá puxando meu cabelo! Não diga! Espera aí que já vai indo! Pronto! Aí! Pô! Graças a Deus! Não quero casar com fia de ninguém! Entra depressa aí! Mas vale a pena o sacrifício! Se vale, entra aí que você vai ver! Fazer assim, pô! Aí! Entra aí! Escuta mais lá que come bem! Come! Você vai comer já daqui a pouco! A boia lá é boa? Pô! Tá bom! Afunda aí! Você nunca entrou tão bem na sua vida, velho! Pronto? Fica quietinho aí que daqui a pouco passa a carruagem e o soldado do rei e tudo pra te buscar, viu? Tá bom! Pode pra não demorar, hein? Já foram registradas as queixas! Já sei, senhor! Está tudo pronto! Nada mais temos a fazer? Os senhores devem retirar-se e esperar as providências que a polícia irá tomar! Mas qual as providências que a polícia deverá tomar, doutor? Se o homem está preso aí à porta da delegacia! Como? Corremos bastante, doutor! Estamos cansados! Mas o homem está aí! Tá! Eu não estou entendendo! Desculpe, doutor, mas o senhor não pode entender mesmo! Vocês não explicam? Então explica, senhora! Negócio é o seguinte, doutor! Nós pegamos o homem, botamos dentro de um saco, amarramos a boca e ele está preso aí fora! É isto? Sim, senhora! Então vocês amarram um homem perigoso como esse em um saco, trazem e largam lá fora! Idiotas! Imbecis! Vamos lá buscar esse homem! Ele já devia estar, era no xadrez, não era lá fora! Vamos lá! Mas, doutor, acontece que o homem é perigoso! Me dá licença! Nós amarramos a boca do saco, doutor! Me dá licença! A polícia compete, presidente! Me dá licença! O homem é um bandido perigoso! Mas deixa o delegado passar! Mas deixa o delegado passar! Deixa o delegado passar! Deixa o delegado passar! Está atrapalhando tudo, hein? Mas... O homem está aí, doutor, está bem amarrado! Dessa vez ele está na mão da polícia! Daí ele não escapa! É! É! O homem é horrível! É de manhã vou trabalhar.